Seguindo o exemplo de entidades de todo o Brasil, Isabela, uma menina aqui de Novo Hamburgo, fundou a ONG para a doação de cabelos a vítimas do câncer. Um gesto de amor e solidariedade. A pequena Isabela, de apenas 8 anos, resolveu cortar seus cabelos para ajudar crianças que sofrem com câncer. As mechas são utilizadas para a posterior confecção de perucas. Eu vi num programa de TV que estava falando sobre essa doença, e daí eu fiquei interessada em doar meu cabelo. Daí eu fui lá dizer para minha mãe que eu também queria cortar. Abandonar a vaidade e promover a solidariedade. Foi assim que a pequena Bela convenceu também sua mãe a cortar seus longos cabelos. Mãe quer doar o cabelo. E a gente passou um tempo conversando e a insistência dela em querer doar me tocou e eu decidi doar o cabelo junto com ela. Então a gente pensou em doar e já fazer a peruca para doar junto. E Meryon não esconde o imenso orgulho que sente de sua filha ao ver a menina contagiando a todos. Ela sempre foi muito sensível para causas, para o próximo. E vendo isso de perto e vendo o amor que ela acaba demonstrando, a vontade que ela tem de chegar em ti e dizer ah, tu não quer cortar teu cabelo para doar, porque daí tem outra criancinha que precisa mais, teu cabelo vai crescer, não te preocupa. Isso toca a gente, sabe? E ensina. A gente aprende todos os dias com ela. Juntas elas fundaram a ONG Cabelaço, que conta com pontos de coleta por vários estabelecimentos da cidade. Um desses lugares é na loja da empresária Paula, que sensibilizada com o tema, também resolveu ajudar. E como a gente tem, eu tenho bastante seguidores e bastante amigos da loja, né? A gente começou a fazer divulgação. Acho que no segundo dia eu já recebi uma mecha de cabelo aqui. Tem algumas coisas já, algumas mechas vindo por correio de pessoas que moram longe, que entraram em contato daí com a loja para pegar endereço. Uma das doadoras é Fernanda, que já tinha manifestado a vontade de cortar seus cabelos. E tendo conhecimento da ONG, não pensou duas vezes em doar suas madeixas. Eu já estava desde fevereiro querendo cortar o cabelo, né? E, então, eu, depois de aparecer essa notícia, eu decidi fazer o corte. Mas atenção, se você ficou interessado em doar os seus cabelos, a mecha deve de ter no mínimo 15 centímetros, estarem limpos e secos e presos por um elástico, e depois colocados em um saco plástico. Feito isso, é só colocar o seu cabelo em um dos pontos de coleta. E, então, eu vou deixar o seu cabelo em um dos pontos de coleta.